...de dois jovens, Carlos Sambu, com o Kebassanê, mais conhecido por Kele. A mim nunca teve conhecimento sobre o que está acontecendo. Bom, também nunca muito, nem andei na rua, se tivou. Então, há pouco que eu estava na jovem, e a coisa mais séria mesmo. Hoje há um comunicado de Liga Guinense dos Direitos Humanos, com a papia sobre os assuntos. Liga Guinense, papia de rapto de mais um cidadão. Eu falo a ativista político Kebassanê, vulgo Arkeli, e sendo raptado há instantes para um grupo de pessoas ainda para identificar. Segundo informações, correcolhido para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, junto a testemunhas, Kebassanê, que sendo Arkeli, foi espancado, algemado, colocado na porta-mala de uma viatura V8 e levado para paradeiro ainda incerto. As testemunhas contam como é com si identidade do raptor e titularidade de viatura utilizada na operação. Kebassanê, Arkeli, e denunciou aí à polícia judiciária, há quatro dias, supostas ameaças e intimidações de que estava sendo o alvo devido a opiniões e críticas que tem publicado nessa página pessoal nas redes sociais. Liga Guinense dos Direitos Humanos nem exigir de autoridades policiais localização imediata de paradeiro de Kebassanê, Arkeli, e tradução à justiça de autores morais de aquele ato triste e diundo, ato que está atenta contra pilares de democracia com o Estado de Direito. Bom, em relação a Carlos Sambu, não é que a Simi Manovi falar de todos. É preciso para Guinenses compreender como a ex-de-papiar, descrever, não está num mundo, muito livre, muito aberto, em que se você não entrar na dirigir ou na fazer política ou qualquer atividade, você tem que ter a certeza absoluta como é de bom e tem que papiar. De bom tem que papiar. De bom tem que estar preparado para esse caminho é simples. Se alguém papiar de boa, se boca contente, vou ter uma duça ida. Na casa de comunicação social, por exemplo, se é rádio, jornal ou televisão, vou ter direito para recorrer no mesmo espaço para responder no mesmo programa ou para responder aquilo que o falado como o UFACI. se não, vou ter queixado nas autoridades judiciais, vou ter queixado no tribunal que alguém não vai ouvir do lá e está responsabilizado. Mas ninguém, ninguém mesmo, que vai poder optar para fazer justiça que se mova. Que ele é fora de civilização, fora de democracia. E ora, o que o tempo está fácil ou o fácil, simplesmente vou ter contas para fazer com justiça. bom, a rapta, gente, se está nascendo uma cultura também no país, que eu não vou conceber. É mais um desafio para os autoridades policiais. Enquanto, eu estava ali há alguns dias e que a farda fica no gabinete, no ministério. Para pôr operacionais no terreno, para controlar o comportamento dos cidadãos. Países pequeninos, não conseguem outro tudo. Fácil de controlar. Vou gastar na Gana. Esse que Gana não é Arábia Saudita, Unique, Alemanha, Unique, África do Sul, Moçambique, Angola, que ter a garante, e não é Missão. Três províncias. O turquim está na vinte e tal províncias. Não pode controlar isto perfeitamente. Há todos os meses e está em triste, se qualquer pessoa que não. Pronto. A minha triste é porque como sejam jovens, enfim, meninos, como sejam na Crescina, precisa, autoridades tomam nota da história, tomam conta da história, para que pior aconteça, mal aconteça, e agora pior para que aconteça. Não quero saber qualquer intenção de gente. Bom, se falar do Lê, Lê, falar com o Maiten King, falar com o Maiten King, reconhecer que havia tudo.